Oi, oi meus queridos do canal Angela Drula Receitas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Voltando aqui hoje para preparar mais uma receita maravilhosa para o seu Natal, hein gente? E você aí que não é inscrito no meu canal, não perca tempo, desce aqui embaixo, se inscreve e deixa o like no vídeo. E já vou aproveitar para convidar todos vocês a visitar a minha playlist de Natal. Lá está, ó, lotada de receitas deliciosas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá então preparar mais essa delícia! Para preparar um delicioso salpicão, aqui na tigela vamos colocar 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Eu cozinhei só no sal. E se você também quiser usar, pode usar aquele defumado. Ele não é tão em conta no supermercado. E também já tem ele assim, cozido e desfiado, tá? Esse aqui eu cozinhei e desfiei em casa. Aquele defumado é bem carinho, né gente? Então eu não gosto de usar, porque no Natal a gente já gasta tanto em receita, né? Aí mais o defumado. Ou também você pode usar aí o frango que você mais gosta, tá? Fazer o refogadinho que você é acostumado a fazer bem saboroso. Eu aqui só cozinhei na água e sal mesmo. Aqui eu vou colocar uma cenoura pequena ralada. Eu vou deixar sobrar um pouquinho, que eu quero para a decoração. Meia latinha de milho verde. Se você gostar da ervilha, também você pode colocar. Uma maçã picadinha. Aqui eu estou usando a Fuji. Também você pode usar aquela verde. A maçã aqui, ela é mais assim, crocante. Um tomate picado sem sementes. É só ir misturando, gente, ó. Bem rapidinho. Vou colocar também azeitonas a gosto. E eu gosto de picar azeitona assim, não tão miudinha. Porque dá a oportunidade para quem não gosta tirar. Aqui também eu tenho uva passa, tá? A gosto. Eu coloquei um pouquinho de azeite nela, para ela dar uma hidratada. Aí depois o azeite entra aqui, já dá um gostinho. E azeite de oliva é tudo de bom, né, gente? Saboroso. Hum, adoro. E também vou colocar aqui a salsinha. Você pode colocar cebolinha, o temperinho, o que você quiser. Aqui eu tenho três colheres de sopa bem cheia de maionese. Maionese, escolhe uma maionese bem gostosa, hein, gente? Bem saborosa, porque a maionese dá um toque muito gostoso aqui no nosso salpicão. Então ela precisa ser saborosa. E para aliviar, né, suavizar um pouquinho essa maionese, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Coloca aqui um sal a gosto. E é só misturar, gente, ó. Mexe que mexe, para misturar bem salpicão. E uma dica que eu vou dar para vocês, é vocês fazerem com antecedência. Vai servir à noite, faz pela manhã. Porque esse salpicão fica na geladeira, ele troca aqui os sabores, fica muito mais saboroso. Só misturar, então. Já misturei bem, olha, ficou super cremoso. Agora já vou colocar aqui na travessa que eu vou servir. E daí eu deixo na geladeira, ele gelando, né, para ficar bem gostoso. Como eu falei para vocês, deixa na geladeira, gente. No mínimo, no mínimo, às três ou quatro horas. Vocês vão ver que o salpicão fica muito, muito mais saboroso. Passa aqui um papel filme, que nessas épocas de Natal, a gente tem muita comida na geladeira, né? Não é legal as comidas começarem a soltar cheiro e sabor dentro da geladeira. Só colocar aqui e deixar ele ficar bem geladinho. Aí eu vou dar uma decoradinha aqui em cima para ficar o prato bem bonito. Salpicão já super geladinho. Deixa eu retirar aqui o papel filme, que eu sempre coloco nos pratos na geladeira. E vou dar uma decoradinha antes de servir. Aqui no meio, eu vou colocar uma cenourinha ralada. Só para dar um toquezinho assim, gente, ó, de cor no centro do prato. E também sinaliza, né, que esse prato tem a cenoura. Aqui nas laterais, vou colocar a batatinha palha. A batatinha palha você coloca assim, na hora de servir, tá bom? Para ela ficar crocante. Aí você pode forrar toda a lateral aqui com batatinha palha. Fiz aqui uma decoração do meu jeito. Aí você enfeita aí o seu prato como você gosta, tá? Coloquei um pouquinho também de uva passa. Já para todo mundo ver que tem uva passa. E olha, gente, bora servir já, né? Um pouquinho aqui. Como eu falei para vocês, a batata palha é sempre na hora de servir. E fica bem cremosão, gente. E também servir bem geladinho. Deixa gelar bem. Ele fica muito gostoso, bem geladinho. E olha só. Essa troca aqui de sabores, gente, fica magnífica. Aí eu também gosto de deixar bem molhadinho, como eu deixei, ó. Fica muito gostoso, gente. O que fica bom também, se você não gostar da uva passa, é colocar pedacinhos de abacaxi. Também fica uma delícia, porque o salpicão tem que ter esse toque, né? Agridoce para ser o salpicão, tá? E se você ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve e deixa like nesse vídeo. E vou convidar você a ir lá conferir a minha playlist de Natal, tá? Tem várias receitas, sobremesas. Todas as receitas assim, ó, tradicionais no Natal e super fácil de fazer. Tá bom, gente? Vão lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo a todos e até a próxima receitinha.